Música 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 Ao cumprimentar a companheira do Mura Rosa, eu quero cumprimentar todos os membros da minha vida. Música Agradecer ao prefeito municipal e companheiro Luís Marinho pela permissão de uso desse teatro. Música Agradecer a todos os companheiros e as companheiras que nos ajudaram na aprovação para que esse ato pudesse acontecer. Finalmente, eu quero agradecer do fundo do meu coração a paciência e a presença que vocês tiveram até agora neste ano. Música Companheiras e companheiras, nós não podemos esquecer, companheiras e companheiros, nós não podemos esquecer um só momento, que a classe trabalhadora e o movimento sindical foram as maiores vítimas dos crimes praticados pela ditadura militar de 1964. As principais armas usadas pela ditadura para praticar esses crimes contra a classe trabalhadora foram as seguintes. Música Vida a estabilidade no emprego, lei de greve 4.330, intervenção do sindicato, arroço salarial, prisões das lideranças, lei de segurança nacional, manipulação dos índices para cálculo do salário com roubo dos 34,1%. Música Somente o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Ademas sofreu 4 intervenções. Música Vários diretores do sindicato foram caçados, vários diretores do sindicato foram presos e enquadrados na lei de segurança nacional. Algumas empresas de São Bernardo do Campo tornaram-se verdadeiros quartéis do exército. A Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz do Brasil, tinha uma pessoa indicada para fazer contato com a diretoria do nosso sindicato, um general do exército. O general Queiroz, a Mercedes-Benz, tinha como chefe da sua segurança, um major do exército. Major Saturnino Franco, chefe da segurança da Mercedes-Benz. Se fala muito, Marinho, em Lula, em Djalma Boa, em Vicentinho e em Zé Ferreira. Mas nós não podemos esquecer, João Bosco, que centenas de ativistas sindicais foram perseguidos, presos, demetidos por justa causa dos seus empregos. A maioria desses companheiros, por causa das malditas listas negras, hoje, com a sua coragem, fazem sindicalismo nas mais diferentes partes do nosso Brasil. Agentes da Polícia Federal, infiltrados no movimento, com carteiras assinadas profissionalmente e esquentadas pelas empresas. O companheiro Devani Ribeiro deve estar aqui presente e o companheiro Devani deve se lembrar que quando nós fomos presos, nós encontramos Marinho. Vários agentes da Polícia Federal, lá no boxe, eram tal de Mula Velha, Bigotão, e nós conversamos com eles e falaram, mas como? Vocês estavam junto com a gente lá, fazendo um piquete? Falaram para nós o seguinte, ó, aqui é outro carro, vocês ficam do lado de lá, que não vão ficar do lado de cá, porque vocês vão nos nossos presos. Agentes da Polícia Federal, com carteira esquentadas pelas empresas de São Bernardo e do Rio Grande do Sul. Parcialidade dos tribunais no juncamento dos nossos decílios coletivos e nas redes. Parcialidade dos tribunais, totalmente favoráveis ao capital contra os interesses da classe trabalhista. Mas nós não podíamos esperar outra coisa. Nós sabíamos que os tribunais formados pela elite, pela burguesia, o seu comportamento não poderia ser diferente, e estando ao lado do capital contra o trabalho. Aqueles companheiros e aquelas companheiras, não podem esquecer. As pessoas são os memória do tempo, cada vez que eu困 눈oscîtiniando o Estado do Rio Grande do Sul. Sobrevoando o estado da Bu perché. Com metralhadoras apontadas para os trabalhadores e sua família de uma forma intimidatória. Todo mundo se lembra disso. Esse exército que para nós é um orgulho, um exército que garantia a soberania do nosso país contra a invasão estrangeira, se prestando ao serviço de sobrevoar o Estado da Miroclix com metralhadoras apontadas para os trabalhadores e seus familiares de uma forma intimidatória. Helicópteros, brucuturos, trenques de guerra, centenas de militares tentando impedir a realização do dia 1º de maio dos anos, de 1980, na Praça da Matriz, em São Bernardo do Tronco. Eu quero dizer para vocês que nesse momento nós estávamos presos e nós estávamos ouvindo o noticiário dos trabalhadores de São Bernardo do Campo e de Adema, tentando realizar o dia 1º de maio e a Polícia Federal, agente do DOPS, sextando o direito da livre manifestação. Mas os trabalhadores não se intimidaram, não se intimidaram. Eles foram obrigados a recolher, Zé, as suas armas e os trabalhadores saírem passeadas da Praça da Matriz, pela rua Marechal do Eudor, e foram realizar o verdadeiro 1º de maio lá no Estado da Miroclix. Doutora Rosa, por fim, a nossa esperança que a condição da verdade apure essas e outras denúncias praticadas pela ditadura e que os culpados sejam julgados e condenados pelos seus crimes. Companheiras e companheiras, em relação às centenas de milhares de inocentes que foram perseguidos, presos, torturados e mortos pela ditadura militar, que sejam feitas, justiça e reparação dos seus legítimos direitos. É o que nós esperamos também. Por fim, eu quero concluir. Será que por causa deste ato, a Clarice, esposa do Vladimir, a Ana, esposa do Santo Dias, e os familiares do Manoel, que é o filho, não vai mais chorar pelos seus mortos? Será que eles vão ficar satisfeitos somente com este ato? Não acompanhará. Não acompanhará. Este ato não pode ser o fim de si mesmo. O movimento sindical deve continuar lutando pela causa que estes companheiros perderam a própria vida. Esses companheiros deram a vida por uma causa. E essa causa merece ainda que nós continuemos lutando para que, de fato, estes companheiros possam dormir em paz. E todos nós sabemos por essa causa. O companheiro Manoel, de uma forma brilhante e contundente, afirma que os verdadeiros culpados por estes crimes que todos nós denunciamos é a sociedade capitalista. Eu concordo, companheiro Manoel. Mas nós precisamos reunirmos mais forças, mais consciência, mais disposição de luta, para que, de fato, todos nós utópicos, sonhadores, possamos conquistar a verdadeira sociedade no nosso país. A sociedade socialista, que é a verdadeira emancipação da classe trabalhadora. Muito obrigado.